O canal Educa Chico Bom dia, eu sou lotada na flanda Saracataquera, mas também trabalho na revida do Rio Trombetas, são duas unidades limítrofes com uma única chefia. Essa apresentação é intitulada monitoramento participativo da coleta de castanho do Pará nos canais do Vale do Rio Trombetas. Vocês vão notar que é bem parecido com o da colega, a gente tem a questão do controle e tal, só que o objeto é diferente, lá é a castanha do Pará. O nome científico é Bertoletti Excelsa, não sei se é pronunciado assim, eu sou bióloga. O nome comum são vários que tem na região amazônica, tem castanha do Pará, também é conhecida como castanha da Amazônia e mais recentemente como castanha do Brasil. A ocorrência dela é em toda a região amazônica, Bolívia, Colômbia, Guianas, Peru e Venezuela, é uma espécie de porte alto e de terra firme. Na região da bacia hidrográfica do Rio Trombetas, a floração dela começa em outubro e termina em dezembro. E a frutificação é de janeiro a maio, que é a mesma data estabelecida no termo de compromisso. Em média, uma castanheira, ela dá 100 sementes, 100 castanhas. A setinha vermelha aqui está mostrando o fruto da castanheira, que é o oriço. A castanha do Pará em si não é o fruto, em si é a semente que está dentro do oriço. Aqui é um desenho didático, que mostra o oriço, que é o fruto repartido, tendo no seu interior as castanhas, que são as sementes. Essa aqui é a castanha, com corte longitudinal, que mostra que é uma semente de casca grossa. E aqui já é uma semente descascada, que geralmente, no destino final, elas são vendidas de descascada. Mas os castanheiros vendem elas com as cascas, mas já quebram o oriço. Ao lado está a foto, tirada lá na região, de um oriço com as castanhas em seu interior. O extrativismo da castanha, ela começa assim, tem a castanheira, a primeira foto é a castanheira. As pessoas não sobem para tirar o oriço, tem que esperar o oriço cair, quando ele está maduro, ele cai. E depois que os oriços caíram, eles usam o paineiro, essa segunda foto é do paineiro, que eles, antes de oriço, se transportam para concentrar em uma área. Depois que concentram, eles começam a quebra do oriço, que é a terceira foto. Eles quebram o fruto para retirar as castanhas e botam no interior dessas sacas. O tamanho das sacas varia muito, mas geralmente é de duas a três caixas que entram em uma saca. Essa medida que é utilizada pela comunidade, que são caixas, que na verdade são pequenos galões de óleo, que eles cortam o tampão e usam isso de medida. E é assim que é vendido, utilizando-se a medida de caixas. E é assim que a gente faz o monitoramento, respeitando essa medida utilizada por eles. A região está localizada no noroeste do estado do Pará, na Calha Norte do Rio Amazonas, que é a margem esquerda do Rio Amazonas, e especificamente na bacia hidrográfica do Rio Trombetas, ou popularmente o Vale do Rio Trombetas. Aqui, já numa escala melhor para visualização, dá para anotar a reserva biológica do Rio Trombetas e o Rio Trombetas. Esse rio está localizado dentro da reserva. Ele faz parte da reserva e isso que resulta à produção dos castanhais, da frota do Trombetas, dos territórios quilombolas e da frota do Saracataquera, obrigatoriamente entra no monitoramento. A demanda do monitoramento surgiu a partir da reserva biológica, mas, consequentemente, por o Rio estar dentro da reserva, a produção que é escoada da frota e da frota e dos territórios quilombolas passa por esse controle do ICMB. Também tem um território quilombola pequeno, que é o território quilombola do Boa Vista, que a setinha vermelha está apresentando. E só por item de curiosidade, tem aqui o escritório do ICMB de Porto Trombetas, que é a sede das duas unidades de conservação federais da região, que é a revida do Rio Trombetas e a frota da Saracataquera. Então, o escritório do ICMB é a 10 metros da revida. Então, a gente está muito próximo das comunidades. Então, a questão do conflito atinge bem mais a gente, porque todo dia tem alguém no escritório ou para fazer alguma denúncia ou uma reclamação. Então, a gente está no meio das duas unidades que o ICMB de Porto Trombetas gera. Também tem de curiosidade o escritório do ICMB fica a 78 quilômetros de Oriximinar. Então, também tem essa proximidade com o centro do município. Essas são as comunidades que são dependentes da coleta da castanha. Então, para a subsistência dessas comunidades, é necessário que a coleta continue ocorrendo, porque ela já ocorria antes da criação dessas unidades de conservação. Então, é uma comunidade, como o José Risoni apresentou ontem, é uma comunidade que já existia, né? Então, a gente, apesar de ser uma reserva, respeitamos o direito deles que o próprio SNUC estabelece. No total, são oito comunidades na revida do Rio Trombetas, dependentes da coleta de castanha, sendo que uma comunidade está na flota do Trombetas e também na reviu, metade e metade, praticamente, a divisão. Sete na flota da Saracataquera, duas no território quilombola Mãe Domingas, um no território quilombola Boa Vista e nove no território quilombola Trombetas. Todos esses territórios e essas unidades estão na zona de amortecimento da revida do Rio Trombetas. Por que o território quilombola Trombetas entrou aqui, mas não entrou aqui no Mapinha? Essa área posada maior é o território quilombola Trombetas. Como eles estão a jus antes do Rio Trombetas, a produção em si não passa pela reserva. Então, a gente não tem esse controle. Mas também não há conhecimento que tenha grandes castanhas nessas áreas. Acontece ao contrário. Eles já coletavam dentro da reserva, antes de existir a reserva. Então, apesar de não ter castanhas monitoradas lá, eles são as comunidades que coletam, entram dentro da reserva para coletar a castanha. O histórico. Como eu expliquei, essa demanda surgiu por causa da reserva biológica, mas acabou que envolveu outras unidades de conservação pela questão do Rio Trombetas. Como eu já disse, a coleta de castanha do Pará já acontecia antes e após a criação da reserva em 79, ela continuou permanecendo, devido a essa dependência das comunidades tradicionais. Um fator importante foi a criação do SNUC. Aí, daí, surgiu essa demanda, a possibilidade de regularizar a coleta da castanha com a criação do SNUC. Aí, ocorreram reuniões com a comunidade. Daí, iniciou um monitoramento participativo da produção. E, por fim, a publicação do termo de compromisso de 2011. Então, agora, especificando cada dessas etapas, anterior à criação da rebia do Rio Trombeta já havia em seu interior remanescentes de quilombolas que usufruíam dos recursos disponíveis, incluindo a castanha do Pará. Após a criação da rebia do Rio Trombeta em 79, a coleta da castanha permaneceu. Em 2000, houve a criação do SNUC. Aqui seria a parte mais legal, mas vou passar direto aqui alguns pontos. Vou destacar o parágrafo 2º do artigo 42, que diz Até que seja possível efetuar o reassentamento de que trata este artigo, serão estabelecidas normas e ações específicas destinadas a compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da unidade, sem prejuízo dos modos de vida, das fontes de subsistências e dos locais de moradia destas populações, assegurando-se a sua participação na elaboração das referidas normas e ações. Aí, complementando isso, em 2002, é criado o decreto federal 4340, que ressalta esse ponto e especifica qual o instrumento que vai ser utilizado para criar essas normas, que é o termo de compromisso. Então, aí tem esse conflito da reserva biológica com as comunidades tradicionais, essa divergência de interesses. E, com a criação do SNUC e também do decreto, a partir de 2003, o IBAMA de Porto Trombetas, o atual SMP, tendo como respaldo o SNUC, iniciou um levantamento de informações sobre a coleta de castanha, criando bancos de dados com o objetivo de subsidiar pesquisas científicas e desenvolver estratégias a fim de compatibilizar a presença das populações tradicionais residentes com os objetivos da revista. Houveram diferentes servidores que atuaram nesse processo de monitoramento. Não foi uma coisa, vamos sentar, planejar e se criou, se norteou as etapas. Foi surgindo, naturalmente, foram entrando os analistas e esse processo foi girando, rodando, acontecendo. Cada analista que entrava fazia suas adaptações. Inicialmente, em 2003, foram três analistas, o Antônio, o Carlos Augusto e o José Rizonei, que apresentou ontem, que está até hoje na unidade. Em 2005, entrou o Gilmar Marília e eu entrei em 2010, porque eu sou do concurso do Cicinibia, não sou da época do IBAMA. E, atualmente, só eu e o Neito, o José Rizonei, que estamos com esse projeto do monitoramento da castanha. Houveram reuniões com os representantes das comunidades tradicionais do interior em torno da Rebio, que, como eu já disse, é a Afroana, Sara Cataquera e a Frota do Rio Trombetas. Do cadastro de coletores e embarcações, a realização do monitoramento da coleta e do transporte, a aplicação de atividades de educação ambiental e o desenvolvimento das formas de controle e fiscalização. Então, o monitoramento participativo, como o caso da colega, também é realizado por dois atores, tanto o coletor da castanha, tanto como o regatão, no caso lá, o comprador de castanha é denominado de regatão. A primeira foto é do barraco de castanha, os barracos geralmente têm esse perfil, e são nas beiradas dos lagos ou do rio, mas a maioria é na beirada dos lagos. Então, sem mais, você nota a canoa, que indica que está na beirada do lago, o barraco e as sacas de castanhas. Essas sacas são tudo castanhas, aguardando o regatão chegar, para que o coletor possa vender essa castanha. A foto ao lado é da embarcação de um regatão, vocês já notam as diversas sacas de castanhas em seu interior. E cada um tem só papeleta. A bege é utilizada pelo coletor, é um papel grosso, não é papel ofício, é um papel grosso para aguentar a umidade da região. E do regatão é verde. Passa rápido, sim. As informações básicas que tem na papeleta é o ano da safra, que faz esse mês em 2003. O número do RCT, que é registro de coletor tradicional, cada coletor tem o seu registro. Aí tem o local de monitoramento da castanha. No caso, a reserva biológica do Rio Trombetas tem três postos de monitoramento e fiscalização, com agentes ambientais contratados, que ficam lá 24 horas. Então, tem que indicar qual vai ser o posto, nesse caso é o posto tabuleiro. O nome e o apelido do coletor, o nome e o apelido da esposa, a comunidade, que faz parte, e o nome da embarcação, da canoa dele. Geralmente tem o nome e o apelido, eu também coloco o nome. Tem a coluna da entrada, então, quando ele passa no posto, os agentes ambientais datam a data que ele entrou e rubricam. Aí ele entra nos castanhais, faz o registro da caixa que coletou no total e qual o castanhal que ele retirou aquela castanha. Aí, quando ele se passar pelo posto novamente, há a data e o pisto registrando o período que ele ficou lá dentro. Já que a papeleta do regatão é essa verde, também tem a data da safra, tem uma numeração, que é uma ordem sequencial, de acordo com o que eles vão apresentando a solicitação, a gente vai emitindo as papeletas. No caso, na papeleta do regatão é frente e verso, então, ele tem duas autorizações em uma papeleta só. No caso desse, é o 15 e o verso, seria o 16. Cada lado da papeleta da direita deve ficar sete dias no interior da rebio. Entre o nome do regatão, o nome da embarcação e o valor da caixa que ele compra as castanhas. Cada linha representa uma compra dele de um coletor. Então, ele tem que botar a data, o nome do regatão, o número do RCT do coletor, o número de caixas que ele comprou e qual foi o local que o coletor recolheu aquela castanha. Também tem o visto na entrada do regatão e o visto na saída do regatão. Então, ele tem que ficar sete dias, nesse caso bateu certinho, ele entrou no dia 8, saiu no dia 14 e ele não utilizou todas as linhas. Então, ele não precisa passar no escritório de novo. Ele usa o verso da papeleta para ficar mais sete dias na rebio, mas, obrigatoriamente, ele tem que passar no posto para registrar o sétimo dia. Se quiser, ele pode voltar novamente, registrar e entrar novamente para ficar mais sete dias. É isso passando, passando. Então, em 2003, teve esse acordo da Castanha, que eram ações de monitoramento e controle da rebio do retromedas, que foi evoluindo e, em 2011, foi publicado o termo de compromisso, que é a atividade regulamentada pelo ICMB. Como eu disse, em 2011 foi publicado o termo de compromisso, mas é uma medida excepcional, esse termo de compromisso tem que ser resolvido a questão da suproposição das áreas quilombolas com a reserva biológica. Foi feita reunião, aí, pós-publicação, o que acontece? O monitoramento ganhou um novo perfil. Então, foi feita novas reuniões com a comunidade, aproveitando para divulgar o termo de compromisso, e também reuniões com os moradores mais antigos para verificar e fazer a listagem final das pessoas tradicionais, dos coletores tradicionais que já dependiam dessa coleta de castanha. Foi divulgado também os peixes em defesa, que o termo de compromisso autorizou a ocorrer a pesca, porque eles entram na reserva e ficam meses lá, então, eles precisam de uma fonte de proteína, então, seria o peixe, e as comunidades autorizadas foram restritas. Antigamente, na época do acordo, eram todas as comunidades do entorno. Com a publicação do termo de compromisso, se restringiu a zona de amortecimento, mas, como vocês viram, são muitas comunidades assim mesmo, apesar dessa redução. Teve esse cadastro dos novos coletores para a assinatura dos documentos, percebe a mesa cheia de identidade CPF, que a gente ficou registrando, e uma coisa que permanecia foi a obrigatoriedade da entrega da papeleta no final da safra. A pessoa só pode entrar do outro ano quando entregar a papeleta do ano anterior. Esses são os documentos. Passa rapidinho, essa é a declaração de coletor tradicional. Tem o RCT, os dados do coletor, o castanhal e o nome do cônjuge, e a assinatura do chefe da unidade, do coletor e de mais duas testemunhas. O número do RCT, só explicando como ele é criado, os dois primeiros dígitos são o número da comunidade. Como são 27 comunidades, então, obrigatoriamente, o número do registro vai começar de 01 até o 27. Nesse caso, é a comunidade 25. Os terceiro e o quarto dígitos são o número da associação, são três associações que assinaram com o presidente do ICMB. 01 é a Acmo, 02 é a Amocrec, 03 é a Etmo. E os três últimos dígitos é uma ordem sequencial, de acordo com o que os coletores vão sendo cadastrados. Foi feito o termo de adesão, que contém o número do termo de compromisso. No caso, esse 121 é da Etmo, o 120 é da Amocrec, e o 119 é da Arco. Aqui é importante esse termo de adesão, porque eles se responsabilizam a praticar as normas que o termo de compromisso diz. Tem o termo de responsabilidade que são os não-tradicionais. Aquele coletor tradicional que é casado com alguém que não é tradicional, a gente não pode pedir fazer a separação da família. Então, essa pessoa que não é tradicional, mas é casada com alguém tradicional, o coletor tradicional assina esse documento se responsabilizando pelo cônjuge, para que o cônjuge também possa coletar, mas também seguir as normas do termo de compromisso. Também tem as assinaturas, e esse documento é anual. Os outros documentos, eles são vigentes de acordo com o termo de compromisso. Esse tem que fazer todo ano, bem como o documento do regatão, que é o comprador. Tem a solicitação do regatão, que ela é feita. Não é a gente que diz quem vai ser o regatão, mas sim as comunidades. Aí o coordenador da comunidade ou da associação tem que apresentar esse documento assinado por ele, autorizando o regatão a entrar na Rebio, e com 10 assinaturas de coletores tradicionais. Com o número do seu RCT, esse é o coisinho que eu botei em cada assinatura, é verificando, porque acontece muito de assinatura falsa. Então, eu vou lá no caderno, onde tem os termos de adesões, para verificar a assinatura. Depois de tudo verificado, a gente emite a autorização de tráfico de compra de castanha, que é esse documento que está ao lado. O resultado. O termo de compromisso entre as associações comunitárias do interior da Rebio, do Rio Trombetas e ICMPio, legaliza a coleta e transporte de castanha, respaldando o monitoramento da sua produção. Isto acarreta na diminuição do ingresso de floresteiros, não comprometido com as normas constantes no termo, reduzindo consideravelmente a caça e a pesca predatória, a poluição e o desmatamento. Além de reduzir os impactos ambientais, a publicação do termo reduziu em parte o conflito existente entre a gestão da UC e os remanescentes quilombolas, que se viram valorizados ao ter a sua prática reconhecida. Destaque-se que a coleta de castanha tem importância não só econômica, mas só sociocultural, tendo os costumes das populações tradicionais preservadas. As expectativas. Tem o pesquisador, o doutor Ricardo Escolos, da UFOP, que é a Federal do Oeste do Pará, ele já vem desenvolvendo há algum tempo, há alguns anos, pesquisas relacionadas à coleta de castanha, mas atualmente, ele e a equipe dele estão com um novo perfil de pesquisa direcionada às consequências da coleta de castanha. Em suas primeiras pesquisas, Escolos define a castanheira como uma espécie antropofílica, sendo sua distribuição condicionada e favorecida pela presença humana. E a atual pesquisa precisa diagnosticar o real impacto da coleta e comprovar que a presença humana propicia o desenvolvimento de novos espécimes castanheiros. Também, a nossa expectativa é que ocorra a tabulação e análise dos dados brutos do monitoramento, que um dos orientadores do doutor Escolos já se propôs a fazer. E a gente concluiu o registro total de coletores e regatões físico e digital e o resgate das papeletas da época do acordo da castanha e a continuidade do monitoramento da castanha. E, por fim, a renovação do termo de compromisso até que seja resolvida a questão da sobreposição das comunidades quilombolas com a reserva biológica. Aqui são as referências de algumas imagens e era só isso. Obrigada. Canal Educa Chico Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto